Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto de mobilidade urbana e sistema estadual de transporte e plenário aprova proibição da venda de alimentos com embalagens fora dos padrões da Anvisa. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. O Estado do Rio pode ter uma política de mobilidade urbana e regional e um sistema estadual de transporte público. O projeto sobre o tema foi analisado na Comissão de Constituição e Justiça. Na reunião desta quarta-feira, a CCJ debateu e deu pareceres a 58 projetos, entre eles o de autoria do deputado Eliomar Coelho, que pretende estabelecer uma política de mobilidade urbana e regional e um sistema estadual de transporte público, que trata desde condições talifárias a gestão das frotas. O relator da proposta, deputado Luiz Paulo, apresentou 49 emendas ao projeto, que agora segue para ser votado em plenário. Projeto 2015, projeto muito bem feito. O deputado Eliomar Coelho pensou sobre todos os aspectos da mobilidade, mas, como custou muito a ser apreciado, aconteceram outras legislações a posteriori. E tinha um ou dois artigos também que invadiam a competência do Executivo. Então, foi necessário adaptá-lo às leis que vieram depois e também alguns aspectos de constitucionalidade. Mas, no mérito, ele está pensando em tudo, desde o bilhete único, até de como controlá-lo, até também nas instituições de órgãos específicos para isso. Então, ele pensou em todas as etapas da mobilidade. Acompanhe agora a agenda das comissões para esta quinta-feira. Às nove e meia da manhã, a TV Alerj transmite ao vivo a audiência pública da Comissão de Saúde. O tema é o Agosto Laranja, mês de conscientização sobre a doação de medula óssea. O Agosto Laranja nos lembra que precisa incentivar o transplante de medula óssea. Este é um gesto de amor ao próximo. Para muitas pessoas, o transplante de medula óssea é a única esperança. É um procedimento seguro que não coloca em risco a vida do doador. E às dez horas, é a vez da Comissão de Servidores Públicos se reunir remotamente para debater a situação dos servidores do Estado. Alimentos com embalagens fora dos padrões da Anvisa podem ter a comercialização e distribuição proibidas. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram proposta do presidente da Casa, deputado André Siciliano, que regulamenta a cobrança de faturas das concessionárias de serviços públicos do Estado. O objetivo é preservar os dados e evitar o constrangimento dos consumidores. As faturas deverão ser entregues devidamente lacradas ou protegidas por envelopes. O texto recebeu cinco emendas e retornou às comissões. Produtos alimentícios com embalagens que não estejam em acordo com as normas da Anvisa podem ter a sua distribuição e comercialização proibidas aqui no Estado do Rio. é o que determina a proposta apresentada pela deputada Marta Rocha, que tem o objetivo de garantir a segurança alimentar dos consumidores e evitar a contaminação física dos produtos. O texto aprovado segue agora para a sanção ou veto do governador. Já há uma determinação da Anvisa de que produtos com embalagens abertas ou com sinais de deterioração, eles devem ser afastados porque colocam em risco a segurança do produto e a saúde do consumidor. Então, o que esse projeto faz, na verdade, é tornar a lei uma recomendação já existente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já o deputado Márcio Galberto apresentou duas propostas que autorizam o Poder Executivo a conceder um aumento de 20% na remuneração do trabalho noturno para agentes da Polícia Civil e demais servidores públicos do Estado. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio já concedeu o adicional noturno a policiais civis que trabalhem entre as 10 da noite e 5 horas da manhã. As propostas, aprovadas em primeira discussão, ainda precisam passar por mais uma votação em plenário. Os servidores públicos estaduais não recebem o adicional noturno e isso é previsto pela nossa Constituição. Então, esse projeto visa corrigir esse erro, corrigir essa injustiça que já perdura durante muitos anos em nosso Estado. E eu quero chamar a atenção porque os policiais penais e os agentes do Degase também estão incluídos, assim como os policiais civis, os policiais militares e os bombeiros. Então, todos os servidores públicos estaduais estão incluídos nesse PL. Um programa para reaproveitamento de óleos vegetais pode ser criado no Rio. A proposta do deputado Carlos Mink pede que o Estado crie mecanismos de coleta desses resíduos em domicílios e estabelecimentos comerciais e industriais. Além de criar campanhas de conscientização sobre a forma correta de descarte no material e promover a geração de emprego e renda para cooperativas e catadores. O texto aprovado segue para análise do governador. O PROV funcionou entre 2011 e 2013. Nós chegamos a retirar 12 milhões de litros de óleo usado, convertendo em sabão. E todo o recurso ia para as cooperativas de catadores. Então, na verdade, nós temos recursos do FECAM. Isso é um programa muito barato e o resultado é muito bom. Você, na verdade, converte poluição em matéria-prima para o sabão, também pode ser para o biodiesel, e gera emprego e renda nas cooperativas de catadores. Quer dizer, converter poluição em emprego e renda em matéria-prima é tudo de bom. Estado do Rio pode ter um programa de adicional universitário ou técnico profissional e científico para agentes da segurança pública do Estado. A proposta, apresentada pelo deputado Felipe Poubel, quer incentivar o desempenho acadêmico e valorizar o serviço policial. O texto recebeu 19 emendas e retorna para análise das comissões. A valorização de qualquer profissional é importantíssima, até mesmo pelo sonho, para empenhar o profissional nas suas atribuições. Ainda mais quando se trata de profissional da segurança pública. Profissionais esses que trabalham, não com meios escassos, mas trabalham com meios inexistentes, que vão às ruas todo dia salvar vidas, de quem nem conhece e nem sabe se retorna para a sua residência com vida. Então, nada mais valoroso do que nós estamos aqui, criando esse adicional, para que incentive e qualifique também o profissional, qualifique a mão de obra que será fornecida para o cidadão de bem. Programa de apoio pedagógico especializado, com finalidade de garantir o acesso e a permanência de alunos com deficiência em escolas estaduais de educação básica, pode ser implementado no Rio. A proposta do deputado Valdeque Carneiro prevê ações que vão desde acessibilidade dos espaços físicos das escolas à contratação de equipes multidisciplinares. O texto recebeu 17 emendas e retornou para análise das comissões. Esse programa está dando ao Estado, eu diria assim, 15 anos depois que essa lei entrou em vigor, um instrumento concreto para viabilizar que a inclusão. O Brasil é signatário da carta de Salamanca, assinada em 94 na Espanha. Vários países do mundo subscreveram esse compromisso para garantir que o princípio da inclusão estivesse presente nas suas políticas educacionais. É disso que a gente está falando, trocando em miúdos, que o Estado tem um programa com recursos concretos, com ações concretas, com diretrizes concretas, para que a inclusão seja algo verdadeiro e potencialize ao máximo as possibilidades desses alunos. Porque assim, o aluno com deficiência pode muitas coisas, pode tudo a rigor. Então é preciso que o Estado, que o poder público faça a sua parte. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.